Blog do Paulinho Igor, ele deu uma Land Rover Sport pro Augusto na campanha O Igor? É Ele deu um carro pro presidente do Corinthians? Deu Por quê? Ah, tem que perguntar pro Augusto por quê Certo Então o Igor, desculpa, repetindo isso aí, porque isso aí... Isso é importante, entender Ele que ajudou a comprar o Mateuzinho, não foi isso? Foi Foi com o dinheiro do Igor É, não sei se foi com o dinheiro dele, eu sei que ele se meteu no meio da negociação Foi por isso que deu a confusão Ele deu um carro pro Augusto Melo Isso na campanha Antes de assumir É, não, na campanha Na campanha Antes de ganhar a campanha, antes de tudo Entendeu? Bem poêmico E nesse jantar Essa é novidade, você não sabia Aí foi no jantar Você e Igor Não, esse jantar foi eu e o Marcos Brás pro restaurante Um restaurante japonês E aí chegou Augusto Caio Não, mentira Caio do Vale? É, Augusto, Caio Caio do Vale É... Igor Putz, tem outro cara que eu não lembro o nome Outro cara que eu já vou lembrar o nome Sim Mariano Marino Marino Acho que é Marino O nome do cara Tá aqui Eu recebi Do Marino Empresário do Matheus Araújo Atleta do Sub-20 do Corinthians 78 mil reais Em TED Na sua conta Da sua empresa Quer dizer Como é que você jura pela tua filha Aí Você nunca recebeu Dinheiro nenhum De jogador Oriundo do Corinthians Tá na sua conta É... História do Não A zalga Tulios É... FIe aquele Teu 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 Teu